O Teu amor me alcançou A Tua luz em mim brilhou Tua nova fase eu estou vivendo Estou vivendo Melhorando eu estou Sua palavra me ensinou Que o final é bem melhor que o começo O que poderá me fará Se decidir me só avançar Quem maior é o que está em mim Do que o mundo está Tantas coisas que param me distrair Mas em Deus decido prosseguir Não vivo eu, mas Cristo vive aqui O novo tempo já chegou A melhor fase já começou Sigo em frente Para o Seu louvor Vou avançando, vou crescer Esperando e com Ele vivendo Sigo em frente Para o Seu louvor O Teu amor me alcançou O Teu amor me alcançou A Tua luz em mim brilhou Uma nova fase eu estou E o Teu amor me alcançou Melhorando eu estou Sua palavra me alcançou Que o final é o final Que o final é bem melhor que o começo E o que poderá me parar Se decidir me só avançar Se decidir me só avançar Quem maior é o que está em mim Do que o mundo está Tantas coisas 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 Prosperando e com Ele vivendo, sigo em frente para o Seu louvor O novo tempo já chegou, a melhor fase começou Sigo em frente para o Seu louvor Vou avançando, vou crescer, prosperando e com Ele vivendo Sigo em frente para o Seu louvor Aleluia! Aleluia! Para o Seu louvor Aleluia! 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 Quantos receberam algo do Senhor? Aleluia!